Os espíritos sempre falaram com os homens encarnados, desde o tempo que o homem já era meio num homem, quando era mais bruto. Tem bastante gente hoje? Tem, tem, pode ser aqui. Graças a Deus. Este mês é o mês de Véia Sinhana. Sabe quem é? Mês de Santana. Quem foi Santana? Quem foi Joaquim? Hein? Santana representa tudo a esperta velha. E Joaquim, eu faço o gosto de trabalhar nessa corrente. É porque quando você vem na terreira, se você dispersa, você cabeça fica aberta pra coisa negativa. Você não sabe quem é que tá do teu lado. Não é, filho? Muitos terreiros falam, cruza os pés, não cruza as mãos, não cruza as mãos, mas eu não vou falar pra ficar num cruza esse, num cruza aquele, porque aí vocês vão cair num grande desconforto. Mas nós tá de olho tudo o que tá acontecendo. Eu tô aberto às perguntas, filha. É assim, nós fizemos, a casa tem muita necessidade por conta do aluguel. Quando a gente trocou de uma casa pra outra, a gente sabia que ia passar por algumas dificuldades, né? E aí a gente fez algumas, fez festas, algumas coisas pra poder arrecadar dinheiro pra ajudar no aluguel. Porque parte o médium paga, e outra parte fica toda pro Fernando. Então a gente fez as festas e colocou, né, uma arrecadação. Então a gente ia confrontar se tá errado a gente fazer esse tipo de arrecadação, porque na verdade não fica nada de lucro, é tudo revertido pra casa. Teve alguma crítica nesse sentido? Teve. É os espíritos de porco, né, filha? Fia, você já foi de igreja? Não. Perguntar pra algum que tem mais cara. Você já foi de igreja? Eu já. Você já foi? Depois da reza do padre, vamos falar da igreja católica. Depois da reza do padre, o padre não autorizava a cidade a quermesse? Sim. O povo reclamava? Não. E a quermesse era pra enriquecimento do padre ou era pra ajudar a casa? Pra ajudar a casa. Os irmãos do povo da Aleluia. Eles pedem os 10%? Pedem. Isso é bíblico, fio. Mas vai ter alguém que vai criticar? Lá não. Mas pode ver que até o de lá vai criticar o de cá. Aí você vê o povo espírita. Por que tá falando de graça deste, de graça recebeste? A benção. O trabalho com os espíritos. Isso não é cobrado nada não. Eu sou contra, até quando vocês falam, vou fazer trabalho particular. Quem tá fazendo é o pai de santo ou quem tá fazendo é o guia? Porque quando é o guia não deve lhe cobrar não. O que que o de guia vai fazer com esse dinheiro? Existe uma lei. A lei da pemba. A lei da toaia. É a lei da salva. Quando necessário, é permitido cobrar porque é uma troca de energia. É a forma de falar gratidão. Quando você fala com a cigana, você não dá uma pataca pra cigana? Sim. Quando o Oxum viu os bus de Exu, ela não comprou os bus de Exu? É a mesma coisa, fio. É muito fácil você criticar os outros, falar que tá errado e não pagar a conta dele. É muito fácil você criticar o outro com os seus valores. Se na sua lei você não cobra nem um centavo pra comprar água, na sua lei você pode fazer, mas você não pode botar a sua lei pra falar dos outros. Se você tá na sua... Se o seu jeito de curtir pensa de um jeito, não adianta você usar o seu jeito de curtir pra condenar os outros. E é isso o grande problema dessa terra. Você usa os seus valores pra condenar o outro. Você usa os seus valores, na verdade, pra dar o jeito no seu, no seu jeito de trabalhar. Na sua religião, na sua filosofia. Não adianta você querer enfiar a fé nos outros. Esse é um grande problema do cristianismo. Se Cristo estivesse hoje na terra, ele não ia ser cristão. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês. O que se fez de coisa errada em nome do Cristo? Sabe o que é indulgência, né, filha? Sim. A igreja não vendia pedaço da cruz com indulgência pro povo? Sim. A igreja não começou guerra? Não. Olha, filha. Morreu mais gente por causa do cristianismo do que pra ajudar. Teve muita guerra. Essa coisa de um colocar os valores no outro, mediante o seu, você vê cristão matando cristão. Os povo que tá se explodindo lá. Que tá se explodindo. Um não se diz cristão, faz sinal da cruz. E o outro não se diz católico. Como é que pode cristão matar cristão? Como é que pode irmão matar irmão? Essa ideia de que é um erro, filha. Você não pode enfiar a sua religião e os seus valores nos outros. É uma guerra nesse mundo de... A sua, a minha religião minhoca é a sua. A que o cristianismo é maior. O segundo é o altar dos limano. Moçulmano. Aí um quer crescer mais que o outro. Segue sua própria lei. Não impõe sua religião, seus valores, suas regras nos outros. É por isso que a Umbanda tá sofrendo. Sempre o preconceito daqueles que querem usar o valor deles em cima de nós. E vocês, quando perguntar pra vocês qual é a sua religião. Diga que é da Umbanda. Você tem vergonha? Não. Porque muitos vão dizer, eu sou espírita. Você pode falar que é espírita da Umbanda. Muitos vão falar que é católico. Porque tem vergonha de falar da Umbanda. Fala que é da Umbanda, filha. Ser da Umbanda é ser de Deus. As religiões, todas é boas. Quem estraga é o homem. Todas as religiões levam a um tipo de divindade. O que estraga é o homem. O que mais você quer saber, filha? Então, teve também um comentário falando que entidade não fala em vídeo, que entidade não grava vídeo. A gente fez esse trabalho também, o Fernando, na verdade, faz muitos anos pra poder levar a Umbanda, né? A outros lugares, pra que as pessoas possam conhecer. Eu mesmo cheguei no centro pelo pai Joaquim, no vídeo. Mas algumas pessoas ainda criticam esse tipo de trabalho, que é tão esclarecedor, né? É uma forma de alcançar muitas pessoas. Usando a regra deles pra botar a ordem nada dos seis. Filha, você pensa que a espiritualidade não é sábia? Enquanto vocês estão pensando que a Umbanda tem cento e poucos anos, tem mais de cinco mil anos minha banda. Nós já sabíamos tudo que ia passar. Você acha que nós não sabíamos dessa pandemia que vocês iam passar? Já faz ano que os médios estão trabalhando pra dar uma palavra de conforto. Eu vou falar uma coisa. Se durante essa pandemia, pelo menos dois, três, tiveram um pouco de conforto com a minha voz, com o meu conselho, ou até com as minhas brincadeiras, eu já estou agradecido a Deus. Porque nesse tempo, muita gente perdeu a sua fé, perdendo os seus valores, perdendo os seus queridos. Mas ainda eu trago um pouco de esperança. Qual é o pecado nisso, minha filha? Os espíritos sempre falaram com os homens encarnados. Desde o tempo que o homem já era meio num homem. Quando era mais bruto. Os espíritos já faziam contato. Na nação dos antigos, dos povos da Babilônia, aqueles povos lá, sempre se falou com o espírito. Os povos lá dos olhos rasgados sempre falaram com o espírito. Os próprios vizinhos lá dos judeus, que iam conhecer as outras religiões, falavam com o espírito. A própria Bíblia antiga aceita o espírito. Tanto que se ficou em cima do monte Tabor, se era Jesus, se era Elias, quem seria aquele que estava lá? Porque sabia que podia ser outro vindo ali. É João, é Elias, é Jesus. E quem será? Porque já sabia que existe um mundo espírito que pode estar lá se aparecendo. Aí vem um homem que eu dou muito obrigado por ele ter feito uma codificação do que é espiritismo para o ocidente. Porque o povo mais curto passou a entender. Mas depois começou a criticar, o que que adianta? Eu sou grato porque passou o evangelho segundo o espiritismo. Eu sou grato pelo livro dos médiuns, eu sou grato pelo livro dos espíritos. Eu sou grato por todas as literaturas que vocês têm espírita, que é a palavra dos espíritos, que é feita por, vocês chamam de canalização, outros chamam de medianização, ou seja, psicografia. O espírito não está falando e aquilo ali não está escrito. Tá. No tempo, eu não estou bravo, eu estou tomando meu café. No tempo que o homem lá escreveu o desespiritismo, tinha caixinha? Não tinha. Tinha como botar minha voz para... A minha não, de tudo o mundo. Tinha como ver imagens de espírito? Não, não tinha. Mas também tinha aquela... Eles faziam vários, em palco, apresentações espíritas, que eram muito mais sem sentido do que qualquer outra coisa. Era mais brincadeira do que seriedade. Depois passou a ser seriedade. Tem uma palavra que vocês falam, que chama ticnologia. A ticnologia que vocês tinham era o livro, para aqueles que sabem ler, para aqueles que sabem escrever. Não tinha como falar, não tinha como gravar nada. Era de boca em boca. Os itandos, nego, eram contados de um para o outro. Se pode gravar a mensagem do espírito no papel, por que não pode gravar nessa tecnologia que vocês têm hoje? Tem muita gente que às meia-noite está cansado, deitado na sua tarimba para dormir e gosta de escutar uma palavra de um guia. E não está com o zóio bom para ler. A palavra não chega no ser do mesmo jeito? Seja escutada, seja lida. Por que tem que falar isso? Eu sempre falo, presta atenção na mensagem, não no mensageiro. Eu sou a mais humilde ouveia desse rebanho da Umbanda. Fia, eu não careço de aparecer. Você sabe que eu sou mais de falar do que de aparecer. Eu apareço pelo gosto de vocês, que vocês vêm procurar um preto velho e quando chega está incorporado num branco novo e gordo. Isso é decepcionado, né, Fia? Mas nós não estamos ligando para isso, Fia. Nós estamos ligando para a mensagem, que é mais importante. Então, esse conceito já não é nem mais preconceito. Você condena o outro porque o outro está usando uma tecnologia que você não sabe usar. Você está sendo mais do passado ainda. Você não pensa para frente. E eu vou falar uma coisa. Lá em cima, nas colônias, tem todos os tipos de tecnologia. Se eu quiser falar com você batendo porta, eu vou falar. Se eu quiser mandar mensagem, eu vou mandar. Se eu quiser me entrar na caixinha, tem do passado, do presente, do futuro, não tem tempo. Quem critica esse tipo de trabalho é gente atrasada. Que tem muito o que aprender. E virá muitas vezes nesse mundo e encarnará muitas vezes em ter a aprender que a língua preta é o que faz, o que destrói esse mundo. Que mais, né, Fia? Outra pergunta. Você está perguntadeira hoje, Fia. Eu anotei hoje, hein? Pode perguntar que eu não estou com papo na língua. Daqui a pouco eu acabo pedindo até uma cachaçinha. Vamos lá. Então, é assim, a gente que trabalha como médium, né, até o Fernando, a gente tem uma vida privada, tem os seus problemas, e às vezes passa por algumas questões pessoais muito complicadas, e às vezes abusa um pouquinho de alguma coisa, de um vício e tal. Então, eu queria que o senhor desse uma palavra, que o senhor pudesse falar alguma coisa sobre essa firmeza que a gente tem que ter dentro da corrente, como que a gente pode tentar passar por esses problemas pessoais sem atrapalhar o nosso trabalho aqui dentro. Você está me perguntando se um médium pode vir influenciado com os seus problemas. Sim. E até às vezes os seus vícios não importa a qual. Sim. Pode, mas não deve. Sim. Vai se curar e se limpar primeiro. E como que a gente pode fazer isso? Ah, mas tem muitas coisas, filha. Tem ebó pra isso, tem oração pra aquilo, tem banho pra isso, tem até os homens de branco que podem ajudar vocês. A ajuda espiritual, a ajuda dos homens de branco, é estar disponível. Não adianta você chegar cheio de problema e falar, vou receber meu caboclo, que ele vai vir puro, que muitas vezes não é. É a mesma coisa daquele pai de santo que bebe, 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 bebe e fala que o senhor trabalha com o Zé Pilita. Ah, às vezes aquele Zé Pilita está tão longe. Quem está bebendo é ele. Nós não quer que bebe pra tombar. Às vezes toma um pouquinho, eu tomo uma cachaçinha quando o serviço está pesado. Pra tirar mais força pra poder trabalhar. Pra facilitar o trabalho. Mas quando você está cheio de problema muito sério, você mesmo, às vezes a pessoa é daquelas que quer se matar. Chega aqui e vai incorporar. Fim, vai se limpar primeiro. Vai se curar primeiro pra depois curar os outros. Só quando você estiver abundando de força, de energia, de amor pra compartilhar, você vem compartilhando. Senão você está se desgastando. A entidade pode vir, mas ela vai ter dificuldade pra trabalhar com o filho que está sujo. É por isso que nós falamos pra vocês não comer carne, nós falamos pra vocês não tomar banho, vocês fazerem alguns preceitos antes dos trabalhos. E tem gente que não faz. Nem isso. Tem gente que pega e faz a coisa errada no dia do trabalho. Pode, mas não convém. Nem tudo é lícito, viu, filho? As linhas já acabaram. Agora podem fazer... Graças a Deus, senão ia passar a noite inteira aqui respondendo. Eu não tenho muita papa na língua, então eu falo mesmo. É muito fácil criticar o próximo, né, filho? É muito fácil. Então essas... Tem que ser feita uma... Consultar o seu coração. Quando você vem trabalhar. Eu estou em condição. Porque tem momento que você pode assistir, mas tem momento que você pode estar na assistência. E é isso que a humana mantém desse jeito. Então o dia que você achar, não estou bom, estou precisando ser ajudado e não ajudar, vai ser respeitado. Sim. Vocês estão muito quietos hoje. Quem que está vindo pela primeira vez na casa? Tem muita gente? Eita, vocês andaram fazendo propaganda por aí, filho. Sejam bem-vindos. Vocês estão falando que vão oferecer comida depois, é? Tem um cafezinho hoje, hein, que eu fiz. Mas aquele cafezinho é meu, filha. Não dá para ter. Mas eu fiz um para o seu, fiz um para eles. Ah, então tá bom. Porque o meu café é amargoso. Eu não tomo com nada açucarado. Quando vocês... Só terminando o serviço para vocês. Quando vocês fizerem uma festa, seja no tempo que for, e for para arrecadar, aquela festa é santa. E se tiver uma comida, e aquela comida for abençoada pela entidade, aquilo naquele momento vira G1. Então se você fizer uma bebida mais forte, não fez do cigano? Naquela hora, o cigano, aquilo ali era água breta, filho. Nós fizemos também o quentão para o dia dos pretos velhos, né? Você tá chamando de cachaceiro, né? Só para esquentar o corpo. Mas eu já vi o quente, velho. Eu já vi o quente. E a gente vai ter a festa de baiano esse mês, né? No final do mês. Aí a gente já está perguntando para poder preparar. Para segurar as críticas. É, para a gente poder contornar as críticas. Para saber o que pode fazer, o que a língua preta vai falar. É, o que o senhor aconselha nesse caso? Segue na sua obra, filho. Segue na sua obra. Se você fizer qualquer coisa para ajudar essa casa, aquele que criticar, você dá conta para ele pagar. O dia que isso aqui for do meu cavalo, não vai ser cobrado nada. Não é, não é. É pedido quando tem condição. Se não, é recebido do mesmo jeito. A língua preta está sempre pronta para poder criticar aquilo que não é o seu, mas não é o próprio rabo. Quando a gente mudou, a gente sabia que teríamos essas dificuldades, né? A gente já veio prevendo que teremos que ter algumas alternativas para ajudar a casa. É, filho, o dia que vocês tiverem que dançar para ganhar dinheiro, vocês vão ter que dançar para ajudar a casa. Se isso tivesse, fosse matar a perna no meio do mato, muito bom. Mas aí vocês não estão. Tem nós, vocês têm aqui que vim implorar ajuda. Muitas vezes, eu sei que vocês passam dificuldade. Eu não sei como é que vocês estão mantendo esses trabalhos. Tem muito terreiro que desmanchou nesses tempos. Posso dar um exemplo? Essa casa desmanchou. Essa casa teve mais de 10 anos, não foi, filha? Foi. Cuidado fazendo trabalho de espiritualidade, eles não aguentaram. Aí vieram vocês corajosos fazer. E aí, depende do suor do rosto para conseguir manter aquilo que a espiritualidade quer manter. Hoje tem pouca gente, filho. Você vai, pouca que não se enxerga já tanto de gente que tem. 33, pai Joaquim. É na idade de Cristo. Simbólico. Hoje tem pouca gente. Imagina. Mas olha só. 33, mas os 6 tudo. Porque os 6 devem ser bem, quase de uns 10. Aumentou 36, quase. Eu só não vou falar que eu me desespero e você vai me matar porque eu já fui. Eu vou negar, vou fechar as portas? Não, não dá, nem, pai. É caridade. E se pudesse, eu ia ter mais espaço ainda. A gente vem para cá para isso, para ter mais espaço, para ter mais conforto, para ter, não é? Essa casa não é só de umbanda. Essa casa é de muitas religiões, de muitos trabalhos. Vocês podem trabalhar com outras coisas. Um moço não trabalha com as agulhinhas. O outro não faz... O outro não faz... O rei aqui, a passagem... É. Só falta vocês... Tocar fogo na pessoa para curar, ajudar em tudo. É incenso, é fogo, é agulha, é tudo. A casa oferece tudo isso. E eu acho que a religião tem que estar aberta, sim, para tudo isso. Você pode ter certeza que você vai fazer uma festa de baiano e vai ter gente que vai falar, não está certo. Não está certo ter comilância no dia da gira. Minha filha, é da consciência de cada um. Criticar ou elogiar. Mas... A nossa obra não deixa de ser feita. É verdade. É verdade. Meus filhos, hoje vai demorar um pouquinho, porque tem bastante gente. Eu tenho muitos filhos para atender. A senhora que está com a criança, você passa para mim primeiro. Tá. E a depois, aqueles que consegui falar com eu, estou aqui. E aqueles que não consegui, por acaso, foram para outra casa mais cedo, leva a bênção dos pretos velhos. Viu, filho? Deus nos serve.